Fala galera, tudo jóia? Aqui quem fala é o professor Mocir e hoje viajamos um pouquinho, uma viagem longa de Atalaia para a Flórida, aproximadamente 12, 13 quilômetros. E por que fizemos essa viagem, galera? Porque hoje quero trazer para vocês um curso onde o profissional estuda o que? Estuda composição de medicamentos, estuda os cosméticos, alimentos industrializados, orienta o seu processo de fabricação, faz pesquisa, testa substâncias que entram na composição de remédios, cosméticos, alimentos e produtos de higiene pessoal. Além disso, pessoal, este profissional registra drogas, distribui e comercializa os produtos, além de verificar se as normas sanitárias estão sendo cumpridas. Tem mais ainda, pessoal? Faz exames para diagnósticos e acompanhamento de doenças, medicamentos e ainda prepara fórmulas, as tradicionais ou as personalizadas. É muita coisa para nós comentarmos aqui, né galera? Por quê? Por que quanta coisa, pessoal? E por que eu vim até Flórida? Porque aqui vou conversar com uma ex-aluna do ano de 2017, essa ex-aluna do ano de 2017 é acadêmica do curso de farmácia da Universidade Estatual de Maringá. E chamo aqui para me ajudar a falar um pouquinho sobre essa área, né? Para trazer mais conhecimentos aí para você, principalmente para você aluno que ainda está indeciso, saber um pouquinho aí sobre a área de atuação do farmacêutico e como que é organizado este curso na Universidade Estatual de Maringá. Vamos lá! Chega mais, Júlia! Oi, professor! Opa! Tudo bom? E aí, pessoal? Júlia, Júlia, como vai a faculdade? Tudo certo! Corrido, daquele jeito, mas vai bem. Tá indo bem, né? Vamos lá! A faculdade de farmácia na Universidade Estatual de Maringá, são quantos anos? São cinco anos o curso, mas a gente pode terminar quatro anos a mais, então nove anos a gente pode estar ali dentro, estudando. O ideal é terminar no período normal. O ideal, mas a gente não jenta. Tá, beleza, então. É integral? É integral, é manhã e tarde, provavelmente tem curso que também cai à noite, então você tem que ter um horário bem disponível para estar estudando. Você acabou o ensino médio ano passado e já entrou na Universidade? Entrei. Eu entrei no vestibular de verão, no final do ano. O vestibular de inverno eu prestei para odontologia, mas eu não passei por erros técnicos. Passei meu gabarito errado, mas daí eu passei em farmácia no final do ano e realmente vi que é uma experiência diferente do que eu pensava. Então você tentou outra área para odonque, então, e depois agora seguiu para a farmácia. Sim, para a farmácia. Teve alguma influência? Era o que você queria mesmo? Então, eu tenho dois farmacêuticos na família, mas realmente vindo deles, era uma experiência assim, mais prática. Eles atuavam na farmácia de dispensação, que é a farmácia que a gente vê nos bairros. E eu queria odontologia também porque tinha várias influências, várias amigas que eu conhecia, que praticavam e eu achava uma profissão muito boa, muito interessante. Mas com o decorrer do curso que vem se passando, a minha ideia mudou totalmente de um tempo para cá. E eu vi que realmente farmácia é algo muito interessante. A gente tem várias áreas que a gente pode estar atuando, não só ali, aquelas. Bem legal. É, para nós que moramos, assim, nas cidades muito grandes, né? Até lá, em Esforço. Enormes. Que é a região de Maringá, né? Então, geralmente, nós temos que deslocar aí, né? Para Maringá. Na verdade, todas as cidades da região, né? A grande maioria dos estudantes, eles vão até Maringá. Atualmente, você está morando em Maringá ou você ainda mora em Flórida? Então, professor, esse primeiro ano eu estou tentando ir e voltar todos os dias. Eu saio daqui de Flórida às seis da manhã e chego por volta das seis, seis e meia da tarde. E é algo bem corrido, assim, puxado, porque não sobra muito tempo para a gente estar estudando. Então, eu aconselho, realmente, se mudem para Maringá, para ter mais tempo de estudar, para você poder descansar um pouco mais e não ser tão puxado quanto já é. Geralmente, né? Com alguns outros cursos, né? Que vieram até aqui, conversamos. Ele era integral, mas, por exemplo, não tinham aulas fechadas todos os períodos. Na farmácia é tudo fechado de ponta a ponta. Não, nem tanto assim, mas a gente morre. Depende do dia, assim. São todos os dias integrais. Mas, às vezes, eu tenho aulas que começam às nove e quarenta, tem dia que começam às sete. Daí vão até o meio-dia. Daí, provavelmente, igual amanhã, minhas aulas vão até o meio-dia e voltam só às três e meia da tarde. Aí varia bastante do horário que você recebe. Ah, tá. Então, você tem que dar disposição. Se eles querem infernizar a sua vida, você, olha, fica totalmente sem tempo. Então, você tem uma aula, por exemplo, você tem uma aula sete e meia, depois você vai ter a aula quatro da tarde. Sim, ou pior, né? Igual sexta-feira, eu tenho aula das sete da manhã às cinco e meia da tarde, corrido. Sem nenhuma pausa. É, na verdade, então, é se pensar mesmo, né? O curso integral é puxado, né? Puxado, todos os cursos integrais são... São cinquenta quilômetros, são mais de cem quilômetros por dia, né? Por dia. Tem que fazer essa viagem ali todos os dias, né? Mas vale a pena, né? Espero que não falamos assim. A gente torce pra isso. Então, ó, você está, então, no primeiro ano, já foi aí um semestre. Um semestre concluído, com sucesso. Um semestre concluído. E aí, como foi esse primeiro semestre? Tudo tranquilo? Não, nem um pouco. A gente entra pensando que são coisas mais fáceis, mas quando realmente a gente se depara, vê que a coisa não é bem assim. Ensino médio geralmente estudamos, assim, um dia antes da prova, uma semana no máximo, agora é muito conteúdo. Sete e meia. Sete e meia, depois é sete e correndo. Eles dez minutinhos ali, corrido, dá tudo certo. Não tem revisão? Não tem revisão, gente, isso é péssimo. Mas é algo assim, que você se dedica e que você consegue. Não é um bicho de sete cabeças também. Ninguém morre de faculdade. Depende, tá bom. Espera que não, né? Torço pra que não. Isso aí, quais foram as matérias que você teve, então, nesse primeiro semestre? Bom, eu tive bastante matérias. Por enquanto, sim, o que eu já tive foram cálculo, microbiologia, biologia celular, química geral. Tô tendo orgânica agora no segundo. Maravilha. Boa, boa. Difícil também. Anatomia, gente. Embriologia, que são matérias muito legais, bastante humanas. Então, veja só. Dessas que você teve no primeiro semestre, qual é aquela que você considera? Horrível. Que difícil. Não precisa nem perguntar, né? Cálculo. Quem que consegue superar cálculo? Olha. Mas é semestral, o cálculo que você tem? É semestral. Graças a Deus. Segundo semestre tem cálculo também? Não, tem o biostatístico agora. Um pouquinho... Um pouquinho de cálculo mais suave. Mais suave. Já deu pra entender, galera, que se quiser fugir do cálculo... Outro curso, por favor. Não, é na farmácia, né? Já começou o período de provas no segundo semestre? Começa semana que vem. Então, já ralando. Vida boa, vida boa. Primeira impressão do curso, né? Então, era o que você esperava mesmo? Então, quando a gente sai do ensino médio, a gente realmente chega ali pensando que é algo mais fácil. Não tanto, assim, matérias realmente levadas pro cálculo. Sim, eu pensei que tinha química, mas, né? Não que eu ia morrer em química, nem eu dormi sonhando com o carbono. Mas a gente vê que também é algo muito diferente, porque quando estamos, assim, no ensino médio, a gente pensa só em farmácia de bairro, em medicamento, em crédito, e só isso. Mas é uma área bem grande, que abrange muitas coisas. A sua ideia de odonto ainda persiste? Depois que eu fiz a anatomia, que a gente realmente... É uma matéria que todos os cursos da saúde têm, é uma base. Então, o primeiro ano de farmácia, o primeiro ano de odonto, são coisas muito parecidas. E a partir daí, eu vi que eu me interesso muito mais por anatomia do que por odontologia ou a farmácia em si. E eu penso muito em partir pro ramo acadêmico, em dar aula de anatomia nas universidades. Ah, então você já escolheu praticamente aí uma área que você teve mais afinidade, que foi a anatomia. Algumas pessoas, elas têm aí um certo receio, né, quando começam ali o curso. Qualquer curso de biológicas, na verdade, que você faz, assim, enfermagem, educação física, biologia, odonto, fome, todas têm anatomia. E, às vezes, a pessoa, ela fica um pouco mesmo, assim, com medo, né, e você quando chegou, assim, teve alguma... aconteceu alguma coisa, assim, você já chegou e pá, uma matéria essa aqui? Olha, eu sempre tive muito interesse por essa área, porque a minha mãe já passou muita influência, assim, pra mim, que ela gostava, que era algo muito bom. E eu realmente fui interessada nessa matéria. Então, eu não fiquei com medo, gente, cadáver, assim, é super tranquilo, o cheirinho de formal mata um pouquinho, o olho arde, né, dá tudo certo. Que coisa costuma. Costuma. Olha, eu não tive nenhuma má impressão, mas uma aluna da minha sala desmaiou, caiu no chão. É, eu acho que, eu acho que o... talvez, assim, o cheiro, na verdade... O cheiro psicológico da pessoa, também, que tem que lidar um pouco com aquilo, saber diferenciar, não humanizar ao máximo e não, também, teorizar aquela... algo que seja uma coisa. Você tem que trabalhar naquele nível pra conseguir, realmente, trabalhar com aquilo todos os dias. Tanto é que é uma vida que tá ali, que é muito importante. Não pode desrespeitar em nenhum momento. De forma alguma. Então, você tem toda aí uma ética pra entrar dentro do laboratório. Com certeza. Muito bem. Dentro da farmácia, né, dentro, então, do curso de farmácia, algumas matérias aí dentro da área saindo de biológicas, exatas, tem matéria aí de humanas também? Tem, todas tem, né? A gente teve no primeiro semestre a ética, que é algo que engloba desde o curso, como surgiu, que era vinculado à medicina, depois surgiu a botânica, até a ética aí no trabalho, realmente, como você aprende a lidar com os dilemas do dia a dia. Então, são matérias, e eu tô tendo epidemiologia e saúde pública agora, no segundo. São matérias que a gente aprende a lidar com a comunidade e aplicar o curso em si, voltado nessa área. Então, tu é meio que o farmacêutico, ele trabalha diretamente com o curso, né? Diretamente, então, realmente, você tem que ter uma base e você aplica ela, você acha que é realmente só teoria, mas não é, porque quando você tá ali no hospital lidando com as pessoas, ajuda muito ter essa base. E sempre quando você vê a prática aliada à teoria, a teoria aliada à prática, tudo fica melhor. Fica, é algo que você sente mais confortável, porque você já viu aquilo. Por mais que sejam aulas que dê sono, teoria chata, qual filosofia, mas dá tudo certo no final, você vê que precisa daquilo. Tá certo, tá certo. Em relação aos estágios, né? Quanto começam os estágios na farmácia? No primeiro ano, a gente tem uma matéria que chama Saúde Pública, que ela é obrigatória apenas na Universidade de Maringá, a UEM e na UEL, nos outros ela é optativa. Essa matéria a gente trabalha com um grupo de 11 alunos, que eles vão para cada UBS da cidade de Maringá e nessa UBS eles vão conhecer a população, o bairro e dentro disso criar um projeto de intervenção para melhorar algo que esteja ali faltando, necessitando. E é um projeto muito bacana, porque é o seu primeiro contato como farmacêutico dentro da comunidade. E a partir do segundo ano até o quinto são estágios obrigatórios todos os anos. Muitas horas, né? A gente tem que completar uma carga horária de 460 horas. Comidinho, fora as acadêmicas. Olha só, Júnior, geralmente, né, quando a gente fala assim, farmácia, né, o cara pensa no balcão e o que mais? Balcão é o crédito, né? Achei que com uma dorzinha ali, o que você pode me oferecer? Paracetamol, mal crédito, 10 anos. O crédito é de lei. Mas, lógico, a gente sabe que a farmácia vai muito além do farmacêutico do balcão, né? Ele vai muito além do farmacêutico. Você vendo ali, né, trabalhando nessa situação, lógico, tem toda essa parte também. Tem essa parte, que é uma parte assim... É importante também, porque é um universo, na verdade. A gente fala assim, pô, eu estudei 5 anos, né? Estou ali, traz no meu balcão. Mas foi que usou pra mim. É triste, gente. Essa parte é triste. Mas, assim, lógico, a gente sabe que vai muito além, né? Muito além ali do farmacêutico só no balcão. Ou seja, a farmácia tem outras áreas, né? E, lógico, se a gente for colocar aqui todas as áreas, né, que o farmacêutico vai atuar. Então, nós temos aqui até amanhã falando. Quais são as principais, assim, que você considera, talvez, as mais importantes? Pelo tempo que eu passei no curso, eu fui capaz de ver algumas áreas dessas, assim, meio que por cima. Mas abre um leque muito grande de oportunidades pra você. Além da área de estética, laboratorial, que são análises clínicas. Você pode trabalhar em vigilância sanitária, que é o CRF, que é o Conselho Regional de Farmácia. Você pode trabalhar em indústrias, administração hospitalar, com plantas medicinais, que é a fitoterapia, no caso. Que a gente faz manipulação também. E a saúde pública em si, que realmente é você estar ali dentro de uma UBS, dentro de uma farmácia, dispensando remédio pra pessoa. Não é apenas você chegar e falar assim, olha, o seu paracê tá mal pra dor de cabeça, tá aqui. Você tenta conversar com a pessoa, descobrir realmente o que ela tem. Às vezes, nem é isso que ela precisa. Às vezes, você dispensa um medicamento apenas e não diz o que ela precisa fazer, de quantas em quantas horas, ou como ela deve proceder. Então, é algo muito, assim, importante a gente não tratar a farmácia apenas como um comércio. Porque ela é algo que abrange muito mais disso. É uma interação pública com a gente. E é uma profissão de grande importância na sociedade. Você precisa cuidar da saúde. Toda saúde. A área da saúde é muito importante. E tem muita gente que não leva a sério isso. Mas, Júlia, eu vou te fazer uma pergunta muito séria agora. Em que ano da faculdade, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, você tem uma matéria pra traduzir a receita que o médico leva no balcão? Olha, eu acho que essa matéria deveria ser essencial em todos os cursos. Não é optativa, né? Não é optativa, senão aí você tem que aprender na marra. Mas é um problema mesmo. Na verdade, sim, tipo, agora você vê bastante, bem digitado e tal, mas houve um tempo mesmo que era impossível, né? Você entenderia. Uma farmacêutica entendia, né? Você podia escrever na fora o que quisesse, o farmacêutico sabia. Eu acho que era meio Chico Xavier ali. É, aprende ou não aprende. Vai ter certo. Vamos falando sério, então. O farmacêutico, né? Então, você está trabalhando, por exemplo, no comércio, trabalhando ali na farmácia e tal. O farmacêutico tem que estar presente em todo o tempo que a farmácia está aberta? O farmacêutico tem que estar presente na farmácia? Então, é uma lei que o CRF criou faz pouco tempo, assim, não sei se eu me engano, foi em 2013 que ela foi legalizada. Que em todas as farmácias de bairro, de cidades, é obrigatório ter a presença de um farmacêutico que assine pelaquela farmácia. E é ele que tem que estar presente, não é outro. Então, assim, ah, eu preciso ir ali num... Vou ali na festa da minha vizinha. Você pode, fulano, ficar aqui pra mim? Não. Não pode, porque se a vigilância passar, é multa. Então, mas tem exceções que, por exemplo, nas UBSs, que são os hospitais, assim, eles têm um plano que é o NASF, que ficam farmacêuticos à disposição, fazem uma rotação, assim, temporária. E não é obrigatório em todas, mas dentro da cidade é obrigatório. A gente vê a importância do farmacêutico, porque pode estar um... Como que fala? Um balconista ali e dispensar um remédio errado. E, com certeza, também, né, tem toda aquela questão dos medicamentos que são controlados, né? Sim. Então, tem alguns medicamentos que você tem que ficar com a receita, né? Então... Sim, farmacêutico, sim. Ele tem uma lei que agora ele pode receitar remédios também. Não é apenas, assim, ah, aconselhamento farmacêutico ou medicamento com responsabilidade. Não, farmacêutico, ele pode receitar remédio, é a autoridade dele. Mas tem medicamentos que, realmente, é só com receita médica, que são os medicamentos de estérgia preta e controlados, de pretensão. E nenhum balconista pode dispensar apenas o farmacêutico e ficar com a receita. Ah, tá. Interessante saber disso. Júlia, acabou de ser um médico esses dias, né? Alô! Falando de ser um médico, sempre tem aquele aluno indeciso, falar assim, ah, eu acho que eu vou fazer medicina. Aí, de repente, no outro dia ele fala assim, eu acho que eu vou fazer direito. Não, pensando bem, acho que eu vou fazer história. Acho que é todo assim, né? Mas aí, enfim, algum lá, algum aplicado ali sim, ele fala assim, eu quero fazer farmácia. E aí, o que você pode falar pra esse aluno que está pensando em fazer farmácia? Bom, tem a parte, assim, de química que realmente é muito importante. Você vai desde o primeiro ano até o quinto e você tá ali, química, biologia, matemática, gente. Estuda em matemática porque você não vai sair, não vai fugir dos cálculos. Então, assim, o meu conselho é que além de se dedicar muito bem no ensino médio pra você ter uma base muito boa, durma. Durma porque tem que ir pra dormir agora. Assistam suas séries agora. Tenha vida social, vá sair. Porque depois que entrar, olha, é difícil sair. Não tem tempo pra nada, é. Disposição 110% voltada à faculdade. Tá certo, tá certo. Vamos viver. Viva enquanto possam. Porque, olha, agora é difícil. É brincadeira, mas é sério. É brincadeira, mas é sério. É brincadeira, mas é sério. Mas é isso aí, galera. Então, ó, hoje tivemos aqui a honra de receber a Júlia, né? Que passou pra vocês aí muitas informações que foram importantes, né? São informações que são essenciais aí na hora da escolha, né? Ah, porque às vezes você chega lá pensando algo do curso. Gente, realmente eu cheguei não sabendo praticamente nada. E os vídeos de professores tomam a base muito boa pra isso. Você foi em algum guia de professores, né? Teste vocacional? Então, aqui na escola mesmo, Denise, teve esses testes. Mas o meu não deu nem pra farmácia, gente. Eu fui meio que na sorte. É assim, na verdade, o teste vocacional, ele não é 100% preciso. Ele tirava pra uma área muito grande. Dentro dessa área, você tem mais mil escolhas pra fazer. Então, eu praticamente joguei no bicho. Mas o guia de profissões, ele acaba sendo importante, sim. Na verdade, você trazer uma pessoa aí do dia a dia, do cotidiano. Uma pessoa que você conhece pra explicar um pouquinho aí sobre como é essa área, né? Como que é a grade curricular, né? Qual é o campo, na verdade, que você pode trabalhar. Eu acho que é muito importante aí. E serve como orientação pra aquele aluno que está pensando. Não sei se faço história, geografia, matemática, português, medicina. Ah, vou fazer farmácia. Mas é, galera, porque se você tem uma afinidade, desde o ensino médio com matérias, por exemplo, a do professor, que ele me deu biologia e química, você já meio que se direciona pra essa área. Então, é algo muito importante, realmente, você estar por dentro dos assuntos. É, então é biologia, química, matemática e... É tudo. Tudo que tiver. Toda essa verdade, você vê um pouquinho de tudo. Já sai formada em classe. Pois é, é isso aí, galera. Então, quero saber aí sobre outras profissões, né? Siga as redes sociais, inscreva-se no canal e não perca nenhuma atualização. Agora com vocês, até a próxima, galera. Até mais, Júlia. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.